Parte com duas cadeiras, ou netinho com sucos ingleses. Infelizmente são dilemas que jamais serão respondidos. Nunca será respondido. Pior que você mandou a truque. Eu acho que o netinho ainda, cara. Nosso querido, meio inseto em mão de cimento. Não ia perder pra um aposentado. Que só tem uma cadeira pra arremessar. Netinho é jovem. Um soco inglês ainda, tá maluco?